E é isso que as torna também diferentes e únicas, é realmente o facto de a pessoa estar à espera de uma coisa enjoativa e não é enjoativa, como terá a oportunidade de provar. Vinhais é um conselho do Nordeste Transmontano que se encontra localizado em pleno Parque Natural do Mundozinho e que além da riqueza e da diversidade que tem em termos naturais, tem naturalmente outras riquezas. E naturalmente que não podemos ficar indiferentes à presença que houve em Vinhais durante alguns anos de uma ordem religiosa que se instalou no centro da vila e que no século XVI edificou o convento de Santa Clara. Com certeza que entre outras obras que faziam, como sendo a difusão da fé, também fariam estes doces e outros doces e que chegaram felizmente preservadas até aos nossos dias. Esta casa era a casa dos meus bisavós e eu passei aqui a minha infância com a minha avó Lourdes e ela dizia, olha, queres aprender receitas? Fala, vais passar aqui umas receitas? E pronto, e foi assim que eu fui conhecendo e fui tomando gosto e depois daqui da receita passávamos para a cozinha e ela dizia, vamos fazer, vamos. Eu aprendi a fazer e hoje tenho mesmo amor por estas receitas. Havia um grupo de senhoras que se juntavam de ensinarem receitas umas às outras e de uma forma muito menos egoísta. Elas passavam receitas e os livros que eu tenho têm o nome, as receitas da dona Nair, as receitas da dona Efigénia, portanto tinham os nomes de quem dava a receita. E aí aprendi a fazer estas receitas conventuais, algumas conventuais, como é o caso destas, e outras que eram receitas das casas. E pronto, todas essas senhoras moram comigo sempre, vão morar comigo toda a vida. E aí Obrigado.